Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui KK Faleigudu E hoje eu vou mostrar aqui a relação do questionário do Legend Online pessoal Bom, acabou de dar uma mensagem aqui dentro do jogo, eu tava fazendo arena E o que que acontece? Eles mandaram uma mensagem aqui que eles querem escutar os jogadores Cara, eu já jogo isso daqui a 4 anos Não sei se eu vou conseguir achar aqui agora a mensagem Mas eu resolvi clicar, certo? Tá aqui ó, apresados os jogadores Para melhorar a experiência da versão 4.5 de todos os jogadores Pedimos que você participe desse questionário Os jogadores sinceros que participarem poderão ganhar prêmios Siga o link Cara, se eu tô sendo sincero ou não Realmente eu jogo isso há muito tempo Então aqui eu tô colocando informação totalmente verídica E eu vou ler com vocês e vou responder com vocês aqui Vocês podem copiar as respostas ou ter uma noção Eu acho que talvez isso daqui possa ajudar ou não Se vai dar prêmio, provavelmente o prêmio vai ser um lixo E se esse vídeo chegar na mão dos suportes, dos GM, dos admins Cara, eu tenho muita experiência nesse jogo Sério, não é à toa que eu consegui recuperar aqui meu set Já tô quase fechando o set do 80 Tá aqui ó, full level 70 de novo Sabe? E se comparado com o personagem da Miss que eu nem tô jogando muito Olha lá, 320k de poder 323, praticamente já passei ela em questão de poder E recuperei o set do 80, praticamente Então acho que esse questionário vai valer a pena Sinto muito se o áudio estiver um pouco atrasado Eu não vou editar esse vídeo e vou tentar ser mais preciso Porém o vídeo vai demorar Lembrando, se você quer me seguir Entre aqui no facebook.com E curta aqui a página pra você ficar ciente do que eu tô postando no dia a dia Se você estiver vendo esse vídeo direto pelo Youtube Coloque aqui, Gudoo Oficial E clique aqui em pesquisar, na lupinha galera Vai ter esse cara aqui de óculos Você vai clicar aqui em inscrever-se, certo? Estamos aí com 400 inscritos Vamos ver se chegamos aí a 1k até abril Então é isso Bom, vamos voltar aqui pra parte do questionário Bom, primeira pergunta Você ainda joga Legend Online? Se já não joga ou está pensando em parar Favor escrever seu motivo Eu coloquei sim Vamos lá, vamos responder aqui Opa, peraí que bugou, bugou, bugou Deixa eu voltar aqui Beleza Eles pedem no começo pra colocar teu personagem Teu nome, tua idade E também um e-mail Bom, vamos lá Sim, ou seja Eu ainda jogo Infelizmente fiquei um ano parado porque me hackearam E os admins não recuperaram meus itens Trocaram minha pergunta secreta E quando restauraram Deletaram de novo Falta de eventos que rendem muito prêmios Como no Warthune Excesso de lag Falta de dimas vinculados para participar dos eventos Eventos são ruins Porque só quem tem dinheiro pode participar Isso é verdade Isso é muito verdade Se você ainda joga Legend Online Quais os motivos que você continua jogando? Coloquei aqui Motivos Motivo Z, né? Deve ser um E Ah, não dá pra dar acento Motivo E para fazer vídeos Pro meu canal do Youtube Ajudando os demais players Fora isso, fiquei um ano parado Porque só tem eventos cash E prêmios são ruins demais Sigam os eventos do Warthune que é melhor Colocar aqui o E melhor Como sabe Como sabe O modo de comércio Da maioria dos jogos de browser É o consumo Em relação ao Legend Online Se você carrega Em qual das funções Você deseja consumir? Você também pode enviar Seu motivo de consumo Dentro da Unge Não gosto de jogos cash E com isso Falo para todos os jogadores Pararem de jogar Vocês precisam Por montarias possíveis De serem coletadas de grátis E não pagando Assim que lançar Pokémon GO Outros jogadores vão parar de jogar Devido ao descaso da empresa Que só pensa no dinheiro Que só pensa no No Dimas No Dimas sem vinco E prêmios só para Para quem paga Só para Só para quem paga Então Deixem o jogo Com mensalidade E tudo liberado De grátis Na futura versão Do Legend Online Que tipo de conteúdo Você gostaria que adicionássemos? Eventos grátis Que deem prêmios melhores Assim como Troca de itens Entre jogadores Sem gastar dinheiro Do mundo real Os eventos Continuam os ruins Vocês Precisam seguir algo Parecido com o Do Artune Sem limite De prêmio Sem limite De coleta De coleta Um por dia Apenas Dos eventos atuais Quais Quais Ó Dos eventos atuais Quais dos eventos Você gosta e desgosta A favor Dar exemplos Gosto de desgosta Não gostei de nenhum evento Os prêmios são muito ruins E baixos E baixos Você gasta 1k de pedra bestial Para ganhar 10 pedra bestial E não é possível Coletar mais de uma vez Ao dia Precisam deixar Coletar mais de uma vez Principalmente Eventos de gema Que você faz 5 gemas Level 5 E pega apenas 1 prêmio Em vez de 4 Você pega apenas 1 prêmio Você pega apenas 1 prêmio Ao invés De 4 prêmios No dia Ou sem limite Isso é ridículo Deixem sem limite Você fez 5 pedras No mesmo dia Pega 5 prêmios Pronto O que você acha Da montaria e moda Da versão atual Pode selecionar mais de uma Múltipla escolha Escolher o mínimo De um item Ou escolher o máximo O preço é muito alto Já tem a moda e montaria Já tem a moda e montaria É muito feio Atualmente tem poucas modas E montaria O preço é muito alto Realmente cara É ridículo É ridículo O que acha Dos engenheiros atuais Principalmente os vermelhos E o da escuridão Acho que a pergunta Está errada Está mal formulada Mas Vocês Devem melhorar Melhorar isso Foi muito útil Terem botado Pedra de Crescimento Mas E As pedras De fortalecimento Além De que Os eventos E recursos Só podem Pegar Com Com Só pode pegar Gastando Gastando Dimas Isso Isso Deixa O jogo Fraco E todos Desistem E abandonam E abandonam O jogo Acho que a pergunta Foi mal formulada Mas vocês devem melhorar isso Foi muito útil Terem botado Pedra do Crescimento Na fazenda Na fazenda E na loja Avançada Da guilda Mas e as pedras De fortalecimento Além de que Os eventos E recursos Só podem pegar Gastando Dimas Isso deixa o jogo Fraco Todos os desenhos E abandonam O jogo O que você acha Dos guardiões Fais Falta Melhorar As lutas E arena De guardião Porque Tirei Quatro Vezes O mesmo Tipo De guardião E não Tem Como Pegar Mais Pedras De fragmentos Para Comprar Mais Guardiões Ah é Para comprar Mais guardiões Os Boss São Muito São muito Fortes Prêmios Para Avançar O level E Skills Dos Guardiões São Uma Ilusão Porque O Poder Deles Soma No personagem Mas Nas lutas Eles Continuam Fracos Por favor Por favor Dar Exemplo Do que Você Gostou E não Gostou Onde É que Está Gostou De Baú Da Fazenda Coletando Coletando Pedra Bestial E Pedra Crescimento Do Nenjar Isso eu gostei Cara Certo Evento Ah Que lixo Ah beleza Não gostou De Ah só dá para selecionar O jogo Continua Pay to win E as BDD E BDT São Durante A semana Quem Trabalha Não Pode Jogar Poderiam Fazer Essas Lutas Em Modo Boot Para Quem Trabalha Dos Eventos Atuais Qual Você Gosta E Desgostas Porra Cara Nenhum São Todos Pay to win E ODG Mas São Todos Nenhum São Todos Pay to win E ODG Mas Não Dá Para Coletar Mais De Uma Nodinha Bom Praticamente Praticamente Todos São Horríveis Bom São Horríveis Mesmo Praticamente São Horríveis Você Precisa Gastar Muito E Pegar Pouco Prêmio O que Você Acha Do Conteúdo Diário O que Você Acha Do Conteúdo De Consumo Diário Ruim É Óbvio Que É Ruim O que Você Acha Da Velocidade De Atualização Do Jogo Cara Tá Demorado Vamos Lá O Molde Divino Aumenta Os Atributos Do Personai O Molde Divino Aumenta O Personai O Que Você Acha Disso Acho Muito Bom Porém Já Vi A Versão Do Chinês E Vão Aumentar Para Mais 46 Sim Galera Vai Ficar Mais 46 Ou Mais 45 Ou Mais 45 É No Entanto No Entanto O Problema Eu Não Sei Se Os Que Vão Ler Eu Espero Que Eles Leiam Se Não Fudeu Acho Muito Bom Porém Já Vi A Versão Do Chinês Vai aumentar Para Mais 45 No Entanto O Problema É Que Os Materiais São Bem Difí Difíceis De Conseguir Por Culpa Do Cache E Dos Eventos Ruins O Que Você Acho Dos Servidores A Medida Que Atualizamos Houve Alguma Alteração No Lag Não Mudou Muito É Óbvio Que Não Mudou Muito Cara Você Deseje Experienciar Novas Versões De Quanto E Quanto Tempo Cara Igual Ao Do War Tune Ser Possível Antes Porque Toda Vez Que Atualiza O Jogo Volta Pior Principalmente Os Eventos Quantas Horas De Dia Quanto Cara Eu Antes Eu Jogava Oito Horas Por Dia Sério Agora Eu Tô Jogando Sei lá Chego Nove Nove Dez Onze Doze Cara Cinco Horas Se Você Tiver Mais Sugest Cara Cara Eu tenho um monte De sugestões Sim Tenho Muita Sugestão Cara Eu vou tentar Numerar É Copiar Os Eventos Do War Tune Podendo Coletar O Prêmio Mais De Uma Vez Ao Dia Dois É Colocar Mais Fragmentos Em Eventos Para Comprar Montarias Três Tirar É Deixar Os Eventos Possíveis De serem Feitos Por Pessoas Que não Que não Gastam Dinheiro Quatro Ter uma Uma loja Para Arredores Que é Igual Do Arredores Igual Do Ortoon Compra Com Espírito Compra com Espíritos Espíritos Os itens Cinco É Ter Uma Loja De Pet Em Enjar Possível De Comprar Sem Gastar Dimas Seis Trocar Itens Sem Gastar Dimas Com Outros Jogadores Sete Modo Bot Para Campanhas Multiplayer Multiplayer Toca Dos Lobos É TJ TS Que mais Tem que ter Modo Boot Tem que ter Não tem Tempo De jogar Tem que ter É Modo 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 Bot Para É Qual que é aquela missão diária lá Que você vem aqui No reino do céu E tem que fazer Tem que ficar indo atrás Que nem uma desgraça É Deixa eu ver aqui Ciclo Missão de ciclo Modo 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 Para Missão de ciclo Nove É Ter pedra Do Fortalecimento Como Ter pedra de fortalecimento Em lojas Arena Guilda É Loja Loja avançada Cara Tem que ter Cara Tem que ter Ter pedra de fortalecimento Dez Ter loja Para comprar Por ouro Itens do Guardião Onze Aumentar O ganho De dimas Vinculado De dimas Vinculado Semanal Semanal Mensal Diário Doze Adicionar Adicionar Baús Para Alguns Itens Na fazenda Tipo Pedra da alma É Pedra Crescimento Pedra fortalecimento Fortalecimento Sangue de zeus Sangue de zeus Eu sei que já vai vir É Treze Adicionar É Botão Para Coletar A fazenda A fazenda Toda E também Os animais De uma Única vez Clicar Um Por Um É Muito Bugado É Muito Bugado Também Para Plantar Seja Automático É 14 Cara Aqui é só Ideia Sério É só Ideia Ai Ai É Tirar O lag Tirar O lag Do jogo Principalmente Principalmente Em BDD BDT BDT Oh Caralho BDT GVG Interserver É Arena Arena Multi Eu espero que os caras entendam isso daqui Cara Porque mano Todas as ideias possíveis Cara Estão aqui Melhor ideia do mundo Eu acho que não tem Tá ligado É Isso daqui Sério Modo Bot Para Toca Para Toca Dos Lobos É Inferno Sangrento Inferno Sangrento 16 É Como é que era o negócio lá É Retornar É Aumentar Os prêmios Melhorar E Aumentar Os prêmios Do Chifre Do Paraíso Cara E daí o que não falta Melhorar É aumentar os prêmios Do chifre Do paraíso 17 Aumentar Os prêmios Da Arena Da Arena Multiplayer Multiplayer 18 Aumentar Os prêmios Prêmios Da Arena Inter Server Enenjar Enenjar Aumentar os prêmios Da Arena Do Enenjar E adicionar Pedra Do Fortalecimento Cara Não tem essa Porra Essa pedra Do fortalecimento É um Cu É Aumentar E Melhorar Os prêmios Os itens Os itens Da Loja Mina De Ametista 20 Melhorar É A coleta Da Mina De Ametista 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 Bom galera O vídeo ficou muito grande Eu falei pra vocês que ia ficar Mas tá aqui Eu levei 20 minutos Ametista Melhorar a coleta Da Mina De Ametista Para Sei lá Cara 1K 1K Com Apenas Dois Movimentos Ou Adicionar Modo Bot Para Coletar Porque cara É um saco Coletar Na Ametista Banir Jogadores Não É Consertar O bug Consertar O bug Da Batalha GVG Inter Server 22 Esquecica Banir Banir Os Bugadores Banir As pessoas Que usam Gente Acho que De ideia Assim Voltar Com O VIP De 6 meses Comprando Com Dimas Vinculado 23 Aumentar Aumentar Os Itens É Aumentar Os itens E diminuir O valor De Dimas Liberar 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 Os itens Para Comprar Com Dimas Vinculado Sério É muito Melhor Você Gastar Dimas Vinculado Assim Porque Porque É um inferno É Mais É Mais VIP De 24 Horas Disponível Para quem Não Consegue Pagar O VIP Ou Deixar Comprado Por Dimas Vinculado Cara 5 horas 5 horas Cara Eu jogo De 3 a 5 horas 3 a 5 horas Semanal E Final De Semana E Final Dez horas Bom Galera Acho que É Isso É Não Né Tá tudo Errado Aqui Cara Ideia É o que Não Falta Cara E por Último Aqui Ideia Favorecer Com Eventos É Quem Não Gasta Com Dimas Diamante Diamantes 27 Eventos Precisam Diminuir A Quantidade E Deixar Coletar Mais De Uma Vez Ao Dia Diminuir A Quantidade É Diminuir A quantidade De Tarefa Exemplo É Como é que era o nome lá Fortaleça Fortaleça Sua Montaria Dez Vezes Ao invés De 100 200 1k E Pegar Os Prêmios Mais De Uma Vez Ao Dia Cara Acho que é isso que precisa melhorar Eu vou dar um submeter E Vamos ver o que acontece Mas acho que é isso Que acontece Seu código de ativação Ah que bosta Nem sei pra que sai essa porra Aqui E-mail Nem lembro de uso Acho que aqui em destaque É Prêmio de evento Vamos colocar aqui Vamos trocar Ó Coleta sucedida Ah Que Cara Que bosta Mano Sério Me dá 1k 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 10kk Sabe Tipo Pacote de questionário Da V.k Sério É Ridículo isso Mas tudo bem galera É o que tem pra hoje Eu vou Tentar fazer o questionário Com A parte da Miss Aqui Nem sei se vai ser possível Pra ver se ela ganha Esses prêmios Bosta Mas acho que é isso galera Obrigado pra quem assistiu o vídeo Tá aí o questionário Horrível Pra vocês se divertirem Não mais Obrigado pra quem assistiu Curtam Compartilhe E espero que vocês Tentem Fazer também Esse questionário Pra poder Ajudar aí Todo mundo E etc Beleza Muito obrigado Até o próximo vídeo E fui Cara Tomara que os caras escutem Tchau Tchau